Cai bem, Royal Field lança a nova Himalayan 2021 com ajustes na sua parte técnica para melhorar a segurança e o conforto, mas a grande atualização está na sua parte tecnológica, pois o modelo passa a vir equipado agora de fábrica com um moderno e simples GPS. Esse mesmo sistema foi lançado pela primeira vez no final do ano passado com a Meteor 350, moto menos aventureira e mais clássica que já está prevista para chegar ao Brasil e tem feito sucesso pela facilidade do seu uso. Além desse avanço na parte tecnológica, para a nova Trail de 411 cilindradas da marca haverão também 3 novas opções de cores que se juntam às 3 opções de cores que já são oferecidas. Será que a nova Himalayan 2021, essa nova versão, cairá bem no Brasil? Vamos ver a seguir. E antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você deixar o Moto Like aí, porque ajuda muito a gente. E se você é novo aqui no canal Moto Rede, baixa a tela rapidinho e clica aqui no botão inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no Moto Rede. Agora nos ajustes técnicos, a fabricante de motos mais antiga do mundo em linha de produção, traz para a nova Himalayan um ajuste no seu para-brisa. Ele ficou um pouco mais alto e levemente mais estreito em cima, visando melhorar a proteção do piloto, e também está mais largo na parte de baixo, em sua base, por conta do novo navegador GPS. Seguindo nessa linha de conforto e segurança, outra mudança que visa facilitar a vida de quem pretende fazer longas viagens com a nova versão da Trail está no assento. A marca informa que remodelou seu banco, adicionando nova espessura na espuma e deixando ele mais macio. Já na parte de ergonomia, a Royal ajustou o tamanho do protetor do motor para ficar mais curto e não atrapalhar a perna e joelho do piloto, além de ter revisto o formato do bagageiro, reforçando e permitindo carregar até 5 quilos. Essas foram atualizações pontuais, coisas revistas no modelo, mas a grande atualização para a nova Himalayan 2021 é o Tripper Navigation. Um inteligente sistema de GPS que é exibido em um pequeno visor do lado direito do painel. Usando dados fornecidos diretamente pelo Google Maps, esse sistema funciona através do aplicativo da Royal Enfield conectado em um smartphone via Bluetooth. Após parear seu celular com o Tripper Navigation através do app, as informações serão exibidas na pequena tela, indicando o caminho através de setas direcionais maiores, a distância até a próxima mudança de direção e a quilometragem a ser percorrida. Quando você não estiver usando o sistema de navegação, pelo menos no caso de quando foi lançado na Meteor 350, esse pequeno painel simplesmente mostrará as horas. Esse sistema é muito parecido com um acessório um pouco difundido na Europa que também mostra as direções de navegação e que pode ser fixado em qualquer motocicleta que eu conheci algum tempo atrás. Vendido no mercado europeu e chamado de B-Line ou B-Line Moto, ele também segue o desenho de um pequeno visor redondo que indica as direções a serem seguidas. Com o apelo de ser um acessório que exibe o sistema de navegação sem distrações, o B-Line Moto mostra apenas uma seta indicando quantos quilômetros ou metros faltam para a próxima curva e em qual direção ela deve ser feita. Simples, funcional e possível de usar com qualquer modelo de motocicleta. Já outro bom aspecto técnico da Himalayan está no seu freio. O sistema de freio ABS da roda traseira é comutável, ou seja, ele pode ser desligado para quando o piloto for pegar o fora de estrada. E já que estamos falando da parte mecânica, na mecânica praticamente nada muda. A Trail da Royal Field continua equipando um motor monocilíndrico refrigerado a ar de 411 cilindradas que é capaz de gerar a potência máxima de pouco mais de 24 cavalos e tem torque na casa dos 3 kg. Mantendo o câmbio de 5 marchas, os freios também continuam sendo com disco de 300mm na dianteira e disco de 240mm na traseira. As rodas, por sua vez, seguem sendo raiadas equipando pneus de uso misto e medindo 21 polegadas na frente e 17 atrás. Nas suspensões, a Trail da Royal oferece garfo telescópico convencional na dianteira, com 200mm de curso, e suspensão traseira monoamortecida, com 180mm de curso. A altura do solo é de 22cm e a altura do assento fica em 80cm. Lançada na Índia, a nova Himalayan 2021 teve um leve reajuste no seu preço, aumentando cerca de 5% em relação à versão anterior. Por lá, a versão mais barata parte de 201.315 rupias indianas para as versões cinza e prata e chega até 208.656 para a versão com grafismo mais rebuscado, como é o caso da Pine Green. Esses valores, em conversão direta para o real no momento da publicação desse vídeo, ficam na casa de R$ 15.600 para as primeiras e pouco mais de R$ 16.000 para a última. Por aqui, para se ter uma ideia, a Royal Enfield vende a versão 2021 brasileira do modelo, sem o GPS, pelo preço sugerido de R$ 19.390 para todas as 5 opções de cores. Ainda não há previsão de quando a nova Himalayan, essa nova versão, chegará em nosso mercado. Mas como estamos falando de um ano de salão duas rodas, é muito provável que esse lançamento pode ser esperado lá para meados de novembro, que é a data que acontece o salão aqui no Brasil. E aí, será que esse novo modelo vai cair bem aqui? Será que ele vai ter os ajustes necessários que o público tem pedido na Himalayan para atender o nosso mercado? Bom, eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre essa nova Himalayan e sobre esse navegador GPS. Ele realmente é um diferencial ou basta apenas comprar um acessório e adicionar em qualquer moto? Bom, eu quero saber a sua opinião, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, beleza? Então era isso, nos vemos no próximo vídeo que está aqui do lado. Nos vemos lá, valeu!